O Supremo deu poderes para governadores e prefeitos. Eu falo da minha linha, eu não fechei nenhum botiquinho. E jamais vou exigir o passaporte de vacina de vocês. Imagine se tivesse uma dagem no meu lugar. Meu Deus. Agora, não queiram que a gente resolva todos os problemas. Estão com autoridade para tal. Estão com autoridade para tal.